Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e se você gosta do nosso conteúdo, curte, deixe seu comentário e vamos ao vídeo. Meus amigos, o Ministério Federal das Finanças da Alemanha emitiu a primeira orientação do país sobre o tratamento do imposto de renda sobre criptomoedas, bem como outros tokens baseados em blockchain. O documento de 24 páginas emitido na terça-feira cobre vários aspectos de questões relacionadas a criptomoedas que são explicadas tecnicamente e classificadas em termos da lei de imposto de renda da Alemanha. O mais importante é a venda de criptomoedas adquiridas como Bitcoin ou Ethereum, agora é isenta de impostos para indivíduos após um ano de posse dos ativos, afirmou a secretária do Estado parlamentar Katja Hazel em um comunicado. Além disso, a nova orientação também se aplica aos ativos digitais usados em protocolos de staking ou empréstimo. Essa interpretação em relação ao staking tem sido uma das questões mais discutidas nos últimos meses, pois a seção 23 da Lei de Impostos de Renda Alemã estipula que se o período entre a aquisição e a venda de um ativo for superior a um ano, haverá isenção de impostos. Anteriormente, as criptomoedas usadas para staking ou para gerar lucro poderiam ter que ser mantidas por até 10 anos para receber uma isenção fiscal, e este não é mais o caso de acordo com o Ministério Federal das Finanças da Alemanha. Além da compra e venda de criptomoedas, a orientação recém-publicada também lida com mineração, staking empréstimos, hardforks e airdrops de token. Segundo Reissel, o governo alemão já está trabalhando em um documento complementar que terá como foco a cooperação entre os Estados Federados e seus compromissos com o tema. A publicação da orientação sobre o tratamento do imposto de renda de ativos virtuais ocorre seis meses depois que o novo governo alemão incluiu criptomoedas e tecnologia blockchain em seu acordo de coalizão, descrevendo-as como os principais elementos que apoiarão o desenvolvimento do país nos próximos quatro anos. A maioria dos estados nacionais estão se encaminhando para uma regulamentação do mercado de criptomoedas e as câmaras legislativas do Brasil estão em discussão sobre uma nova legislação para o mercado do país. E bom, meus amigos, isso é extremamente significativo para países menos desenvolvidos, visto que esses copiam o que países europeus, inclusive as grandes potências como a Alemanha, fazem. E isso pode acabar caindo aqui em terras brasileiras e afetando até mesmo aqueles que nem da Alemanha são. Inclusive, muitos alemãos estão saindo do país e indo para o Paraguai devido à falta de liberdade, ou seja, saindo de um país rico e indo para um país pobre porque as pessoas tiveram a sua liberdade muito afetadas. Devido à existência de alta carga tributária, ou seja, mais impostos, além dessa liberdade afetada em vários sentidos de controle e restrição, está fazendo com que exista esse êxodo. Mas vale lembrar que isso não representa, apesar de estar sendo executado por uma grande potência, isso não representa, de novo, um bom exemplo para o mundo.